Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Tá afim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere. E não perca os treinos de Mai Tai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Bom galera, a primeira grande notícia do dia envolve Edge. Vocês devem já estar vendo as promoções que vem acontecendo nos últimos shows do Raw. Para um retorno dele, eu sei que muita gente ainda tem dúvida se é o Edge. Até porque não foi confirmado ainda, mas todas as referências indicam que deve ser realmente o Edge. Agora é relatado que ele deverá estar voltando como o Red R Superstar. Aquela antiga gimmick sem ser aquela que ele estava utilizando no Jugman Day. No próximo Raw pode estar acontecendo esse retorno, já que teremos a celebração de 20 anos de Rey Mysterio nesse show. E teremos aí então 20 anos de carreira, tá gente? Pelo amor de Deus. E teremos aí ele e o Dominique enfrentando o Jugman Day. O que pode acontecer durante esse combate é o Edge retornar aí então para poder ajudar o Rey Mysterio e também o Dominique. Já que ele precisa se vingar do Jugman Day, né? Lembrando, o Jugman Day está tentando recrutar o Dominique em Mistério. Já faz já algumas semanas. Qual que é o possível rumor aí baseado nessa informação que o Edge pode estar retornando? O Edge e o Rey Mysterio formarem uma dupla e quem sabe terem um combate contra o Jugman Day para algum show semanal. Ou quem sabe até mesmo para o Summer Slam, né? Ele e o Rey Mysterio tiveram já uma história de amizade depois de rivalidade intensa, inclusive, né? E aí, meus amigos? O Dominique ter essa justificativa para entrar para o Jugman Day depois. Por quê? Porque ele ficaria horrorizado com o Rey Mysterio se unindo a um inimigo ali. O Edge que estava lá atacando ele tempos atrás, né? E também sentiria que o Rey Mysterio teria jogado ali de lado, né? Já que o Rey Mysterio preferiu se unir ao Edge do que deixar o filho ali estar junto, lhe auxiliando, né? Então ele perceberia que ele precisa realmente se unir a uma outra pessoa, a um outro grupo. E poderia ser essa justificativa para ele estar no Jugman Day. E aí ele poderia, por exemplo, atrapalhar o Rey Mysterio e o Edge de vencer o Jugman Day quando fosse lutar aí contra o grupo. E o grupo vencer graças à interferência do Dominique. E aí, vocês acham que esse rumor aí está encaminhado para dar certo ou não? Bom, uma das rivalidades também aí que está indo rumo ao Summer Slam para ter um combate é a de Riddle contra Seth Freaking Rawlings, né? E o Seth Rollins recentemente resolveu comentar aí sobre o Riddle. E ele disse que ele sempre odiou o Riddle e agora vai ter a oportunidade de dar um calabouca nele, né? Vamos lembrar que ele e o Riddle tiveram problemas pessoais de fato anos atrás. Muito em função também da mulher do Riddle ter feito críticas à Becky Lynch, esposa do Seth Rollins. E aí o Riddle meio que deu aval e aí o Seth Rollins também aí se incomodou e tal. É aquela coisa, né? Provocou a esposa. A esposa de um provocou a esposa do outro. E aí os maridos que briguem por conta da treta das duas. E aí então pode ter misturado um pouco de K-Fab com um pouco de realidade no discurso do Seth Rollins. Mas ele falou aí sobre o Riddle ficar copiando o Randy Orton, né? Que ele realmente vem sendo aí bem elogiado por isso. Mas a verdade é que ele só tá sendo elogiado porque faz o que o Randy Orton também sabe fazer, né? Então ele quer entender melhor esse tal slogan Original Bro. Porque até agora ele não viu nada de original do Riddle. Então qual que é o sentido, né? Tem vários slogans assim, né? Que a gente vê que não faz sentido. Tipo Kevin Owens, New Face of America. E o cara é canadense. Riddle, original Bro, que copia o Randy Orton. Então não tem nada de original. O próprio Seth Rollins também atualmente, né? O Visionário, que só comete porrice. É o... O Messiah que não tem nenhum seguidor. Tá ligado? Então assim. O Jeff Hardy, carisma enigmático. Só se realmente o carisma dele for um enigma. Porque também não faz o melhor sentido. Achar carisma em Jeff Hardy. Então dá até pra fazer um vídeo disso, hein? Vou até pensar em fazer um vídeo assim. Bom, gente. Muito se fala sobre a Bayley poder estar retornando aí em breve para os shows da WWE. Ela que já tá aí um tempinho sumida, se recuperando de lesão. Muito se especula dela estar voltando nesse próximo SummerSlam. Não se sabe em qual rivalidade. Se seria na do título do Raw com a Bianca Belera e a Becky Lynch envolvida. Ou no título do SmackDown com a Liv Morgue e a Honda Rawls envolvida, né? Mas o fato é que ela vem cada vez mais nas suas redes sociais flertando com a ideia de retornar ao NXT. Ela tá acompanhando muitos shows da NXT. Comentando muito a respeito e falando que quer ali confrontar com a Lord Jade. Botar ordem na casa. E aí, gente? O que vocês acham? Vocês acham que seria legal pra Bayley estar na NXT 2.0? Olha, assim, eu acho que ela talvez teria mais espaços. Mas, ao mesmo tempo, a NXT 2.0 não é mais pra isso, né? Não é mais pra veteranos irem lá. A não ser que estejam indo pra elevar jovens talentos ali e dar uma força. E eu acho que pra Bayley, do tamanho que ela tá hoje em dia. Ela deveria ir pro main roster mesmo ali e ganhar algum título de novo, sabe? A NXT 2.0 ir lá pra elevar alguém, não sei. Você não tá em fase de elevar ninguém, Bayley. Você tá na fase de vencer mais coisa ainda, né? Claro, ajudaria ali. Daí uma visibilidade. Ela perderia pra alguma superestrela que cresceria através disso. Mas, não sei se a Bayley precisa estar nesse papel já pra agora, né? Mas, comentem o que vocês acham dessa ideia. É, meus amigos. E olha só. Estamos indo rumo a Roman Reigns vs Brock Lesnar no SummerSlam. Last Man's Stand valendo o título unificado mundial barra universal. E, gente, eu sei que direta e reta a gente vive falando que, nossa, vazou spoiler de quem que vai ganhar. Já sabemos o resultado, mas dessa vez dá até pra levar um pouquinho a sério, por incrível que pareça. Por quê? Vamos entender melhor. Como vocês sabem, a WWE tem suas vendas de merchandise ali, que tem títulos, tem camiseta, boné, tem chapéuzinho. E tem, claro, os bonecos, né? Que muitos chamam de action figures, né? Não sei nem se eu pronunciei corretamente. Mas, na verdade, é boneca. É brinquedinho. Que, hoje em dia, custa uma casa, né? Eu não sei como a gente consegue comprar essas coisas, gente. E o que acontece? Muitas vezes, isso é muito comum em filmes, As pessoas terem spoiler de quem vai estar presente no filme Porque os bonecos vazam antes. Então, vai lá e começa a vender uma merchandise de três Homem-Aranhas antes Muito antes do filme sair. Então, você já sabe que teve três Homem-Aranhas no filme. Ah, vaza spoiler do Thanos em determinado filme. Ah, então você sabe que o Thanos vai estar lá porque Saiu o bonequinho dele antes de sair o filme. Então, assim, a merchandise entrega muita coisa. Tanto que alguns começaram até a botar uma regra, ó. Só pode vender a partir do acontecimento, a partir do filme. Porém, muitas vezes, vaza ali. Porque os caras já tem no estoque. Não tem como eles esperarem o filme sair pra fabricar. Eles já fabricam antes. E aí, depois que o filme sai, aí eles colocam pra vender. Mas, às vezes, vaza uma foto durante a fabricação ali, né? Onde eu quero chegar? Saiu um novo merchandise De um boneco na WWE Onde ele pode ter espolhado O resultado desse SummerSlam Que é esse seguinte boneco Brock Lesnar e os dois títulos ali Os títulos unificados Ou seja, pode ter entregado Que o Brock Lesnar sairá do SummerSlam Como o campeão unificado da WWE, né? Não está à venda ainda Mas já está fabricado Claro que eles podem ter fabricado Por uma questão aí de... Como que eu posso dizer? De... Estarem já preparados Porque... Vai que o Lesnar ganha Eles já tem o boneco do Lesnar pronto E os títulos prontos O título aí não está grudado no boneco Vocês repararam aqui, né? Não está grudado Então, mesmo que ele não ganhe Beleza, eles vêm no boneco do Lesnar E os títulos ali também Aí a pessoa pode usar no boneco do Lesnar Se quiser, a criança Ou pode usar em outro lutador Que ele tenha comprado em outro boneco Mas já fica pronto Já fica preparado Sabe? Pode ser isso Ou não Pode ter entregado Mesmo que o... O Lesnar vai ganhar aí os títulos Que é uma possibilidade também, né? Não se pode descartar E aí? Vocês acham o quê? Que isso foi um spoiler mesmo? Que ele vai sair como campeão? Ou que não tem nada a ver? Foi só a loja mesmo ali Se preparando antes? É... E qualquer coisa vende mesmo assim? Mesmo que tiver errado o resultado? Como é que é, hein? O que vocês acham? O que vocês teorizam em relação a isso? Bom Eu ficaria de olho nessa situação aí Não acho que é besteira não Então... Obrigado.